E aí meu povo, boa tarde, maravilha, maravilhas, top da balada! Galera, hoje estamos aqui em Santa Catarina, e garoto, é isso aí! Mais precisamente, de palhoça, eita, é isso aí! Estamos fazendo um trabalho muito bacana aqui com o nosso amigo Valdemir, com tanque escavado, com lonas, top da balada, e aqui no canal vocês já sabem, tudo que é legal, tudo que é bacana, a gente apresenta, e hoje é o início, estamos iniciando um trabalho muito legal, tenho certeza que você que quer montar sua piscicultura, vai se inspirar aqui no nosso trabalho, no trabalho do nosso amigo Valdemir, que está ficando top, a equipe do Cabeção do Paraná Nativa, e o nosso amigo Valdemir, com um trabalho maravilhoso, top, o camarada é cuidadoso, dedicado, e a gente só tem agradecimentos, contratando a nossa equipe, para montar um trabalho top, e pode ter certeza, que aqui o bicho pega! Ei garoto, é isso aí! Então pessoal, apresentação do início de um trabalho, que está sendo elaborado, junto com o nosso amigo Valdemir, diretamente de Santa Catarina. É isso aí galera, olha só, tanque escavado com lonas, num tamanho aproximado de 8 por 22 de comprimento, por 1,40 de altura. Eita, coisa boa! É isso aí pessoal, aproximadamente 200 metros cúbicos, cada tanque, e a gente vai fazer um trabalho top, filtro risosférico, retiragem de sólido, tela sever, trabalho com mídias na retiragem dos materiais orgânicos, vários decantadores com escovas biológicas, mídias melhor do mundo, é, nossas mídias importadas, top, e a gente vai fazer aquela apresentação depois de pronto. Então você não perca tempo, acompanha aí o nosso canal, que é um trabalho maravilhoso, top, e você vai acompanhar, beleza? Aqui galera, olha só, aqui vai ser a casa de máquinas, casa de ração, muito show, do lado do tanque, do ladinho, prontinho, para ser instalado. Segura! Aí galera, olha aqui, é o segundo tanque, já está com água também, aproximadamente 21,5 metros por 8, tá, vai ser junto os dois tanques, um já está com a cobertura, está sendo feito ali, a estufa, e o outro ainda está sem cobertura, e vai ser elaborado aí a filtragem da forma correta, com dimensionamento correto, com sopradores, bem dimensionado, aquele soprador, que é a melhor marca do mercado, que você tem que se atentar nos detalhes, tá bom? Equipamentos, o melhor, porque senão depois não adianta, depois que os peixes começam a reclamar, as coisas começam a dar errado, aí você fica se perguntando, é, e agora, o que é que eu faço? Então, você tem que saber o dimensionamento de cada equipamento, tenha conhecimento antes de você fazer, ou procure informações para que você faça da forma correta, beleza? No final desse tanque, a gente vai fazer um filtro risosférico, aproximadamente de 8 por 8, é galera, vai ser um trabalho muito bacana, vamos fazer esse trabalho amanhã de manhã, com uma máquina aqui, para a gente estar fazendo todo aquele trabalho da biologia, e aí nós temos essas caixas d'água, são 5 caixas de 2 mil litros, cheio de escovas, fazendo aquela passagem pelas escovas, e a gente vai estar fazendo um samp aterrado, nesse local, onde a gente vai estar fazendo o reservatório dos tanques, é, você tem que ter o samp compatível, para estar segurando a água que você precisa, lembrando que além de tudo isso, além da natureza, além do Valdemir ter muita coisa bacana a seu favor, tem muita água, e vai ter uma renovação de água, para ajudar na purificação da água, beleza pessoal? Então é isso, segura que hoje é o início da apresentação, a gente vai iniciar os trabalhos, e a gente vai apresentando para vocês, tá bom? Então é isso, até amanhã, fica com Deus, não esqueça, a vida é uma só, aproveita, vai lá, fui, pá! Roda aí garoto, pá! Pá! Pá!